Esse é o Ancapso, e nós vamos falar do plano ambiental da Marina Silva. Está vindo aí um conjunto de medidas muito grandes que promete melhorar a questão ambiental aqui no Brasil, mas, na verdade, o que vai fazer mais é justamente criar reserva indígena, criar reserva de preservação e azucrinar o pessoal que tem propriedade em área que pode ter sido desmatada no passado. Pode ser um negócio bem infernal isso daqui. Vamos entender o que está acontecendo. Realmente parece que o governo Lula resolveu embarcar de vez na área ambiental. Resta saber se vai conseguir. Essa notícia foi sugerida por Realidade Vale Nada, Narrativa É Tudo, Joselito das Candongas e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha só, a Marina apresentou um plano para o meio ambiente que prevê a interdição de metade da área desmatada em reservas da Amazônia. Aí você fala assim, poxa, espera aí, mas metade? Não era para ter que interditar tudo? Não era para, né? A questão que eles estão querendo fazer aqui é qualquer desmatamento que teve em área da Amazônia, metade vai ser embargado. Ou seja, eles vão fazer uma ofensiva de fiscalização em cima dessas terras, o que promete muita dor de cabeça para o pessoal. Vamos entender o que é esse plano, né? E qual que é a origem disso daqui, né? É lógico, a origem, vocês sabem, o governo Lula estava colecionando derrotas, e particularmente na área ambiental, porque o Congresso, com muita justiça e com muita força, impôs o interesse da maior parte do povo brasileiro, que quer comida barata. Não está preocupado com essas idiotices SG da Europa, está muito mais preocupado em sobreviver aqui, em comprar comida para sobreviver aqui, e no final das contas impôs essa derrota ao governo Lula, né? E na hora muita gente ficou chateado, o pessoal ambientalista ficou muito chateado e coisa e tal, mas parece que a Marina resolveu dar uma resposta para isso, né? E a resposta, vocês podem ter certeza, vai ser uma resposta complicada. Olha só o que eles estão querendo fazer aqui, né? Bom, primeiro, o que eles colocaram aqui é só um plano de metas abertas. Então, na verdade, não tem nada na prática do que eles vão fazer, né? Ela fez até um pronunciamento durante o Dia Mundial do Meio Ambiente, coisa e tal, para falar isso daí, e disse que, bom, o que eles querem fazer isso daí? Eles vão elaborar o Plano Nacional de Bioeconomia. Não quer dizer nada, né? Criar selos e marcas oficiais para certificação de produtos da bioeconomia na Amazônia. Olha, isso daqui, do ponto de vista da ética libertária, não tem problema nenhum. É o ponto que a gente vê a melhor maneira de você lidar com esse tipo de coisa, né? Se você tem uma parte do público final, uma parte da clientela que não quer comprar produtos que, por exemplo, venham de desmatamento e coisa e tal, não tem nada de errado. É interesse do consumidor. Então, ele pode exigir esse tipo de selo, né? O único, porém, que eu digo aqui é esse tipo de selo ser controlado pelo Estado, porque, tipicamente, o Estado não está preocupado com reputação. O Estado é monopolista, ele não precisa se preocupar com reputação. Então, empresas privadas têm que tomar um cuidado enorme com a reputação. Se elas começam a vender selo que não vale nada, o selo dela perde o valor completamente e ninguém mais acredita nelas, né? É o que está acontecendo, por exemplo, com várias empresas que vendem créditos de carbono por aí, que estão caindo em desgraça, porque, no final das contas, descobre-se que não tem crédito nenhum ali, não tem nada ali para eles fazerem, né? Enfim, a ideia não é ruim, mas eu não acho que seja bem feito pelo governo. O governo deveria ter sido feito por empresas privadas, né? E levar energia a não sei quantas mil unidades para estimular projetos, isso aqui não tem nada contra isso aqui, não. Agora, aqui é a área importante, né? Eles querem fazer uma grande encheção de saco no pessoal que tem terra na Amazônia. Eles pretendem embargar 50% da área desmatada ilegalmente identificada. E aqui, qual que é o problema que eu digo aqui? Porque desmatada desde quando, né? Esse que é o negócio. Para eles terem um volume grande aqui, eles vão ter que sair enchendo o saco do pessoal desde muito tempo atrás, né? Cancelar 100% dos registros irregulares no Cadastro Ambiental Rural sobrepostos a terras federais. Ou seja, está dizendo que é propriedades que, por um acaso, tenham alguma parte do governo, né? De terras do governo nisso daí, né? Eu acho um absurdo, porque vocês sabem, do ponto de vista da ética libertária, propriedade é exatamente o uso, a delimitação e a defesa, então não interessa. Ah, o governo diz que é dele, não quer dizer nada. O governo não usa, o governo não delimita, o governo não defende. Então não é do governo, no final das contas, né? Mas, enfim, o que eles vão fazer é isso daí. Pode ter certeza que vai ter muita encheção de saco para o pessoal que tem terra na região da Amazônia. Ou seja, entenda o que eles estão fazendo aqui. Eles vão criar uma mega estrutura para fiscalizar quem tem terra na Amazônia. Adivinha se isso vai mexer com o pessoal que faz grilagem de terras, que faz coleta de ouro, garimpeiro? Não, é lógico que não. Esse pessoal aqui vai no fazendeiro honesto, porque é muito mais fácil, é o que eu falo. É o dilema do policial. O policial quer combater o crime de verdade? Não, porra, ele quer encher o saco do fazendeiro, encher o saco de quem estacionou o carro errado, porque ele sabe que não tem risco, né? O cara ali que estacionou o carro errado não vai atirar nele, né? Agora, combater o crime, ir atrás de quem rouba, quem mata e coisa e tal, aí é perigoso, o cara pode dar tiro, né? Então, de novo, sabe o que vai acontecer aqui? Sabe aquelas fazendas griladas lá no limite do Amazonas, que o pessoal, é todo mundo violento pra caramba ali? Lógico que a polícia, esse pessoal não vai pra lá. Não, eles vão preferir encher o saco do pessoal que já tem fazenda há um tempão, que já está estabelecido, que já está numa área mais urbanizada, mais civilizada, no final das contas. Então, pode ter certeza. O que eles vão fazer aqui é encheção de saco de fazendeiro honesto, porque dos dias do anesto eles não têm coragem, não vai ter querer enfrentar esse pessoal, né? Aí fala aqui sobre ordenamento territorial e fundiário, criar mais um monte de unidades de conservação, ou seja, proibir mais a exploração de um monte de coisa dentro da Amazônia, isso aí é o que os europeus querem, é o que os americanos querem, deixa eles terem atividades produtivas lá, o pessoal aqui no Brasil passa fome, não tem problema não, fica sem explorar nada ali na Amazônia, pra eles tá tudo ok, tudo lindo, eles chamam isso de ESG, né? Vão condenar a população pobre do Amazonas a continuar pobre, o Brasil como um todo, de certa forma, também, e como essa são, os fazendeiros americanos e europeus ficam satisfeitos, é o que eles querem no final das contas, né? Vão incorporar a união 100% das terras devolutas, né? Isso daqui em tese já é, tá? Não muda nada, não. Mas o que eles querem, provavelmente o que eles vão fazer aqui, é mais uma vez encheção de saco junto com isso daqui, de dizer lotes de terra das pessoas junto com terras federais, ou seja, vão encher o saco das pessoas com isso, né? E, finalmente, vão demarcar 230 mil quilômetros de limites de terrenos marginais de rios. Mais encheção de saco, né? Bom, outra coisa, vão oferecer juros mais baixos e outros incentivos... Ah, tá, juros mais baixos, é lógico que eles iam fazer isso, né? Enfim, e regulamentar o mercado de carbono no Brasil. Eu já falei pra vocês sobre o mercado de carbono em um vídeo outro dia, não vou repetir aqui. O mercado de carbono até parece uma ideia interessante, o problema dela é justamente o limite de uso de carbono. E quando chega nisso daí, se torna um inferno completo, junto com essas empresas que vendem crédito de carbono, que ninguém sabe se realmente produziu alguma coisa de crédito de carbono, né? Enfim, é isso daí. Eles esperam, com isso, reverter a ofensiva do centrão e da bancada ruralista. Mas a grande questão é a seguinte, muito disso daqui eles vão precisar do Congresso pra aprovar. E como é que eles vão fazer pra aprovar isso no Congresso, se justamente o Congresso não quer aprovar esse tipo de coisa, né? Eu vou falar um pouco mais sobre a briga do Lira com o Lula, que eu acho que o caminho deles é derrubar o Lira mesmo. Infelizmente, querem tentar domar o Congresso. Vamos ver o que vai acontecer naquilo ali. Mas muito disso daqui eles vão precisar. Isso daqui não, tá? Essa encheção de saco aqui eles podem fazer sozinhos. Talvez contratar esse monte de gente, eles tenham que ter orçamento de algum lugar aí, mas em tese o governo pode fazer isso sem passar pelo Congresso. Agora, criação de unidades de conservação, regulamentar mercado de carbono, tudo isso aqui depende do Congresso. Se o Congresso quiser, barra esse tipo de coisa aqui, né? Então é isso daí. É um inferno direto, uma coisa horrível, vai mais uma vez fragilizar a economia lá na região da Amazônia e justamente tá sendo uma forma da Marina tentar dizer que não, ainda somos ambientalistas e coisa e tal, ainda é um governo voltado ao meio ambiente, né? E junto com isso, assim, só por coincidência, saiu um monte de artigo na imprensa brasileira falando sobre a SG, né? A mineração brasileira e a agenda SG e coisa e tal. Como isso é problema, um problema pra ser resolvido. Temos que acabar com a mineração brasileira porque mineração com SG não rola, né? Então temos que acabar com isso. Não pode ter mineração no Brasil. Afinal, as pessoas vão viver sem... Pra que minérios de ferro, alumínio? Pra que isso, né? Ninguém usa isso, pô. Aqui, ó. Os bancos são as empresas com maior reputação SG. Por que eles fazem isso? Justamente porque eles têm usado muito os bancos como o chicote, né? Os bancos, a atividade do banco em si não faz diferença nenhuma pra SG. Não danifica o meio ambiente de forma direta. Então o que eles fazem? Eles compram a cumplicidade dos bancos. Olha, vocês são SG se vocês negarem empréstimo pra empresas que de alguma forma possam atrapalhar o meio ambiente e coisa e tal. E aí essa é a escadinha que eles fazem, né? Ficam elogiando os bancos. Só que os bancos, na verdade, estão ferrando a população brasileira como um todo. Infelizmente. Aqui, ó. Agenda SG pode entrar na regulamentação da Anatel. Eu prevejo que muito em breve vai ter muita gente falando de SG aí. O governo Lula aparentemente está totalmente focado nesse troço aí que, como eu já expliquei pra vocês, é algo que não interessa de forma alguma a população brasileira porque tipicamente é algo pra encarecer as coisas sem nenhum resultado de fato, seja ambiental, seja social, seja de governança. Um monte de lista de coisas ali que, na verdade, só encarece os produtos pras pessoas. Só piora a situação dos pobres. Só condena os pobres a continuar na pobreza, né? Pode fazer muito bem pra americanos e europeus que já estão tranquilos, que já estão numa sociedade rica, mas pra nós aqui no Brasil, que precisamos ainda construir a nossa, isso aqui é um inferno completo, né? Bom, e outra coisa é que parece que eles já fizeram o plano pra matar o marco temporal. O Senado vai frear a legislação do marco temporal e, nesse meio tempo, o STF vai decidir a demarcação de terras e vão colocar uma pedra em cima do assunto. Se depois aprovarem o marco temporal, o STF vai dizer que é inconstitucional, porque ele já decidiu que a questão do marco temporal é inconstitucional e coisa e tal, então a lei também é inconstitucional. É isso daí. Eles vão tentar reagir. É lógico que iriam tentar reagir, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.